From the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty, to the... Hey, you break me up, you break me up, believer, believer Hey, you break me up, you break me up, believer, believer Vamos ver então se vocês bateram a meta, se bateram a meta Como eu falei no vídeo passado, é gift card pra vocês, rapaziada Então vamos lá, vamos ver se tá tudo certo, vamos lá Aqui meu último vídeo, carta lendária no baú da coroa, 28 mil visualizações Mais de 9.900 likes, cara, então isso significa que vocês ganharam um gift card Neste vídeo, você pode ganhar um gift card em algum lugar do vídeo, rapaziada Vamos ver se alguém ganhou uma carta lendária É isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mega cavaleiro no baú da coroa, mago de gelo no baú do clã Mineiro do baú de madeira Boa, landária no baú da estratégia Show de bola, mineiro do baú de prata, cara Então não vacila, já deixa o seu like aqui nesse vídeo Porque você pode ser o próximo a ganhar a carta lendária E não vacila, tem gift card nesse vídeo E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje estou aqui na minha conta principal Porque ganhamos um baú lendário novo, rapaziada Isso mesmo, uma nova opção de ganhar baú lendário Então nós vamos agora saber qual é e o que vem neste baú lendário Vamos lá, vamos antes abrir aqui Tem uma pá de baú aqui que, cara, normalmente não dá nada Mas vamos sair gemando aqui esse primeiro Ouro mais máquina voadora Uma boa carta, uma boa carta E goblinzinhos que já está cheio, beleza Beleza, vamos abrir aqui os outros Dois baús de prata Vamos no primeiro Ouro mais cabana de barbas E morcegos, beleza Morcegos é bom também ganhar pra poder deixar ele no nível máximo Quando eu tiver a grana, né? Porque está osso Vamos lá, ourinho mais mini peca E morcegos, beleza Vamos lá Baú de ouro agora, rapaziada Vamos que vamos Duzentos e setenta e sete de ouro Mais goblins lanceiros Barril de esqueletos Bacana, barril de esqueletos Carta nova, já estou colocando ela com mais cartas E deixando pronta pra subir E torre de bombas É, esses baús aqui, mano Vamos agora no que pode ser melhor Que é o baú da coroa Que ontem foi muito bom Mil trezentos de ouro Duas geminhas Tô pobre, hein? Tô pobre demais, rapaziada Cabana de goblins Cavaleiro Vamos lá Três cartas, mano Agora é moça, veneno, mano Vai vir lendária, mano Vai vir lendária, mano Vamos, vamos, vamos Já Mosqueteira Não veio lendária Não vai vir lendária E deve vir uma carta ruim, mano Vamos ver Arqueiras Já está cheia É ouro Beleza, rapaziada Então vamos lá Galera, antes de começar o vídeo Eu quero falar pra vocês Ir lá no canal Rue Brothers Onde o meu irmão fez um vídeo Me trolando E cara Lá também ele tem gift card Pra quem se inscrever E pra quem der like nos vídeos Beleza? Ele vai fazer uma zoeira lá Vai colocar um gift card pra vocês Mas comentem lá Hashtag Bruno Dá o troco Pra gente poder fazer uma trollagem com ele Porque ele me trollou Vocês vão ver lá no vídeo dele o que ele fez Cara Então eu tô nervoso Eu quero dar o troco nele Vai lá Deixa o seu like Se inscreve no canal O link dele vai estar aqui embaixo na descrição E nos cards também E lá tem gift card Não vacila Eu tô indo lá comentar Vamos agora ver aí qual é esse baú lendário Vocês já sabem que eu tenho um gift card pra vocês Mas vamos ver primeiro o baú lendário que eu ganhei Faltava 5 medalhinhas pra completar Eu tenho aqui pra recompensas Coletar essa recompensa vendedor de batalha aí 20 medalhinhas E com isso vamos abrir nosso baú lendário Mas antes Para, para, para Vamos deixando nosso like Porque tá valendo mais um gift card No próximo vídeo Nesses você bateu já a meta Já vai ter um gift card Um código em algum lugar aqui do vídeo Mas antes Deixa o seu like aqui cara Porque vale carta lendária E gift card Além disso é claro Meta de 5 mil likes nesse vídeo Vocês batem Conseguem Certeza E não esquece de se inscrever No canal Bruno Clash Vamos lá Goblin com dardo Em medalhinhas pra gente E agora é a hora de abrir O baú lendário Rapaziada Vamos lá Baú lendário Agora pra gente Vamos saber o que vem vir O que vem pra gente Rapaziada Que bonito hein mano Baú lendário O novo baú lendário Do Clash Royale Vamos que vamos Vamos que vamos 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 Menino Menino Nossa Lava round Lava round No novo baú lendário Rapaziada Lava round No novo baú lendário É mano Mas tá bom Tá ótimo Quem sabe aí já bota Imagina botar ele no nível 4 Que zique que fica Mas tá valendo Tá valendo Lava round Baú lendário E já abriu até Já veio até um baúzinho de ouro Que já vai daqui a pouco Já completa praticamente Mas é isso Conseguimos aí A nossa lendária No novo baú lendário E agora eu vou jogar no multiplayer Com esse daqui Cara Tá começando a temporada agora E eu quero mostrar esse daqui pra vocês Que é muito forte Rapaziada Eu peguei esse deck Com o Leonardo PH Do meu clã Moleque é zica da balada E já veio aí Com um deck muito rápido Cara Que vocês vão curtir Com certeza É um deck muito rápido Que surpreende a galera 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 Boa Mas vamos lá Vamos aqui mostrar E vamos tentar jogar Da melhor forma possível Pra não dar zica Imagina perder mano Vamos lá Mineiro Mais gangue de goblins Só pra ver o que vai pegar aqui Se ele não fizer nada Vai dar bom Nossa Bárbaros de elite Tá bom Vamos lá Opa Tem princesa do outro lado Vamos Ai cara Pera aí Vamos colocar aqui atrás O nosso Pra travar E agora sim Agora sim O tronco mano Vamos lá Beleza Conseguimos segurar Seguramos E vamos aí De contra-ataque logo mais É um deck muito rápido Que você tem que reagir muito rápido Ao que o cara faz Tá ligado Senão dá ruim E sempre colocando mineiro Lá na frente Pra poder bater na torre Junto com alguma tropa Também se for Meu mineiro é nível 3 Então já ajuda bastante Ó Agora o ideal era colocar o mineiro Mas não vai dar tempo Então segura um pouco É até porque ele colocou ali ó Se tivesse o mineiro lá Ia ser lindo A gente ia destruir fácil Opa Segura Segura Nossa Eu não tinha Cara Eu vacilei bastante Aqui ele vai levar essa torre Era pra ter Ou não Vai levar Era pra ter colocado O canhão Lá no meio Pra poder segurar Esse combo todo E depois um zapzinho Mas eu não tinha Mas vamos ficar tranquilo Que nós vamos virar isso aqui Cara Vamos lá Mineirinho com o cavaleiro Cavaleiro Agora tem que segurar do outro lado Mano Agora sim Eu vou colocar o canhão Nossa Não puxou Tá cara Tá muito embaçado Porque não tá dando muito certo agora Mas nós vamos virar Com certeza Cara Pelo amor de Deus Vocês vão ver o poder Desse deck Mano Ó Vamos fazer o seguinte Agora A situação tá assim Ele tá com uma vantagem gigante Tá com 1x0 pra ele E a torre dele com mais É Com menos dano ali Tá com 2x900 Que não é tão bom Vamos agora segurar aqui Agora tronco Beleza E já vamos colocar aqui na sequência Pra segurar os goblisítios né E aí a gente vai dando dano ali Com o mineiro E com a princesa Ó A gente deu bastante dano Cara Na esquerda Na direita ali ó Aquela princesa ali Tá uma travada agora Pra dar mais dano Cara Vamos dar muito dano E quase derrubar aquela torre Ó 400 Agora tá começando a melhorar um pouco Vamos de novo o canhão E puxar ele com o cavaleiro Beleza Aqui já era Aqui não vai dar pra ele Já era Vamos então tentar destruir Essa princesa E pegar ali ó Se tivesse o mineiro Mano Mineiro vai dar Mas Cara Acho que vamos destruir Essa torre aí hein mano Acho que vamos destruir Com o mineiro Vamos ver Cara Se não destruir Vamos de zap Beleza Fechamos Opa Cavaleiro ali Cavaleiro não É Trocanhão porra É Vamos segurar ali agora um pouco de novo Tá bom Deu muito bom Cara Conseguimos segurar muito Opa Pera aí Pera aí Ai caraca Tem bebê dragão Já foi Já foi Tá Agora a menina lá na frente Vai poder aproveitar E o que vem por trás Vamos colocar nossa princesinha aqui no meio Cara Não Deixa aqui ó Deixa aqui A gente deu bastante dano E passou na frente já Rapaziada Colocar meu canhão aqui Que é muito importante sempre E agora Boa mano Tronco em cima de tudo mano Destruindo até a princesa Opa Agora tem que segurar Calma Tem que segurar Boa Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom porque Ai caraca zap Tá Beleza Tá bem disputado cara Então a gente tem que ficar muito ligado mano Tem que ficar muito ligado Colocar aqui avançado Pra tentar dar um dano naquela torre lá Vai dar bom Vai dar um danozinho lá hein Tronco ali em cima de tudo Ai se a princesa vier Essa ia ser lindo Não veio Tá É Não veio Mas a gente tá muito bem Ai caraca Tem que segurar agora Segurar agora vai dar bom Mas tá mano Zap em cima de tudo Beleza Não perdi meu cavaleiro Agora vai dar bom cara Agora vai dar muito bom isso daqui Vamos de tronco Tronco Mineiro E nossa Olha esse tronco mano Que lindo Olha esse tronco Nossa lindo demais Beleza Vamos precisar segurar aqui agora Gangue de goblins 370 na torre dele mano Cavaleiro ali pra pegar aquela princesa Não vamos perder Agora sim mano Agora sim Vou colocar aquela princesa aqui atrás Mineiro lá em cima E vamos de zap Eu tronco mano Zap eu tronco Zap Vamos lá Agora vai dar mano Vai dar bom Vai dar bom Vamos 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 Beleza Mulecada Carinha pra ele mano Carinha pra ele moleque 32 troféus Nossa Baú gigante mano Baú gigante mano Que top rapaziada Baú gigante mano Mano ainda ganhei aquela aceleração né Que eu comprei lá mano 324 de ouro a mais ainda Cara Baú gigante E ainda conseguimos 32 troféus Numa virada cara Que foi impressionante mano É isso aí mano Aí ó Baú gigante mano Valeu a pena Já vai deixando seu like aí mano Que eu vou mostrar pra vocês o deck Deixa o seu like Pra ganhar o gift card E aí Você já achou o gift card? Vamos mostrar aqui pra vocês Mineiro Hora de Servos Gangue de Goblins Princesa Cavaleiro Também zap Tronco E canhão Mano Eu tenho 3 ali pronto Pra poder subir pro nível máximo Mas eu preciso de muito ouro mano Muito ouro mesmo E não vai dar por enquanto Então assim que tiver Eu vou atualizar esse deck Vou deixar ele no nível máximo Malandro Só vai faltar as lendárias Pra subir mano Aí eu quero ver Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo Deixa o like pra ganhar Um gift card no próximo No próximo vídeo mano E quem sabe você não ganha uma carta lendária Comenta aí se você ganhou uma carta lendária Ou um baú top no vídeo de hoje Tô desejando sorte pra vocês Quem sabe ganhar uma carta lendária Então é isso Tamo junto galera Um abraço Não esquece de se inscrever no canal É nóis Um abraço Fui E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vitamina